E depois veio o próprio Vale Tudo, que na época era Vale Tudo, não era MMA, hoje é MMA, Mix Mateo Arte. Bom, aí recebeu a proposta de lutar, então vamos, já estamos aqui mesmo, qualquer coisa é lucro, né? É bacana. E aí desenvolvendo a parte de Vale Tudo, que também deu mais nome, foi desenvolvendo, desenvolvendo, então assim, o judô, o jiu-jitsu, o Vale Tudo, que hoje é MMA, deu a vontade de abrir porta, a vontade de crescer. No sentido esportivo, sempre mantendo a filosofia, evidentemente, né? Era uma guerra, sim, uma guerra em cima do tatame. Acabou ali, terminou, e a fama, a busca da fama, a busca do desenvolvimento, e levou a gente a partir para novos horizontes na parte da luta, né? Meu pai era muito tradicional, gostava muito do... Apesar de minha pai ter lutado no Vale Tudo quando era novo, mas no judô ele já não gostava muito de fazer o Vale Tudo, porque ele achava que era uma coisa fora da sintonia, da harmonia do judô. Mas a gente, pela vontade de querer crescer, abriu mais essas portas, e foi positivo. E hoje a gente passa as filosofias, quem quiser lutar, pode preparar para lutar, mas já com outra visão, uma visão mais profissional hoje. Como você falou aí, muitos lutadores no mundo inteiro, o neto, o Bruno, que é neto, meu pai mora na Noruega hoje, meu irmão mora nos Estados Unidos, e já lutou também, já foi para o MMA, onde desenvolveu e faz um grande trabalho lá na Escandinávia, meu irmão nos Estados Unidos e outros países, vários alunos. O que faz com que o trabalho cresça de forma... Levando legado, educacional em primeiro lugar, e ao mesmo tempo profissional, né? Como você falou, a Amanda Nunes hoje, ela mora nos Estados Unidos, a Amanda dormia na academia. Hoje ela, em uma luta, ganha 500 mil dólares. Fora o PPV, uma série de coisas. Então, hoje vale a pena, como se diz assim, trocar porrada saudável. Vira show, né, Dudu? De que é que Ricardo abriu mão para ser o vencedor no mundo das lutas? É, muitas coisas. Primeiro, a disciplina de ter uma vida saudável, hein? A gente, você fala assim, mas você nunca bebeu? Não, já, quando era novo, sim. Carnaval da vida, lavagem do Bonfim, né? É. A gente, quando era novo, bebia, é claro. Mas chega a hora que você para e fala assim, olha, ou você vai ter uma vida saudável e buscar a luta, crescer, ou não dá para ser as duas coisas. Porque o nosso corpo é uma máquina que tem que ser bem tratada para poder mostrar o trabalho. A gente pensa aqui na mente, mas realiza com o corpo, né? É. Então, assim, você fica realmente que você fala assim, ah, mas vai ficar muito preso. Não é bem preso, na verdade vai ficar livre. Porque você deixa de fazer algumas coisas que é bom para você. E aí, então, isso aí que vem a disciplina. Então, é privar de você ter uma vida mais assim, perder noite, essas coisas todas. No verdade, não é uma privação, é uma inteligência, no final. Porque nada melhor do que a saúde, né? É. Saúde física, mental, nada de radicalismo. Não estou dizendo que nada não tem que ser radical. Ah, você pode, claro, relaxar. Mas uma vida disciplinar, onde há treinamentos, onde há crescimento, estudo, é melhor do que uma vida leviana, onde você estraga a sua saúde mais rápido. Então, assim, é o privar saudável. É uma informação bacana porque vocês... Hoje, todo mundo almeja ir de forma rápida sucesso, êxito. E sucesso, do meu modo de ver, equivocadamente, as pessoas traduzem como ter dinheiro. Então, as pessoas abrem mão de algo, querem ter sucesso, ter dinheiro, e abrir mão de poucas coisas. E o sucesso exige muita dedicação. Tem de se abrir mão de muita coisa. Então, e você vê, Ricardo, que alcançou muito sucesso também lutando, a quantidade de coisas que a gente deixa de fazer. Qual foi, desses esportes, das suas lutas, lutou vale tudo, jiu-jitsu, judô, etc.? Qual destes era o mais difícil, o que exigia de você mais esforço, tanto para se preparar, quanto para conseguir êxito? É, foi o que eu comecei, o próprio judô. O judô, ele treinado a fundo, é muito difícil. Você trabalha onde você tem que ter o equilíbrio de não cair e derrubar o adversário. E você tem que vencer suas próprias fraquezas, né? Todos nós, ninguém aqui é perfeito. Então, o judô trabalha muito na disciplina, na formação, e tanto em pé como no chão, na luta de chão. Então, o judô trabalhava muito, foi onde eu tive o treinamento mais duro, foi no judô. Cheguei a treinar três horas por dia, treinamento duro, intensivo, onde você tinha que vencer a si próprio. Então, para mim, foi o que foi mais duro. E os outros vieram já como consequência. Quando você tem um treino duro, você tem uma luta fácil. Na teoria, quer dizer isso, ou seja, você se prepara muito no treinamento, é onde você pode se machucar mais, né? Aí, na luta, você nem se machuca, porque você está tão preparado, né? Então, o judô, para mim, foi o que mais, assim, teve sacrifício. Mas, como você falou aí, Dudu, você falou assim, todo mundo busca o sucesso. Ter dinheiro é sucesso, sim, mas ter dinheiro sem saúde é um sucesso parcial. Exato. Por que ele é parcial? Porque, é claro que temos que ter o dinheiro. O dinheiro é necessário. No mundo material, precisamos do dinheiro para fazer as coisas, para comer, morar, dormir, seja o que for. Ter uma vida digna. Mas, se você tiver o dinheiro e não tiver saúde, como é que você vai aproveitar esse seu dinheiro? Exato. Então, é importante ter um equilíbrio. E as artes marciais trabalham no equilíbrio. O que é o equilíbrio? É a busca na triagem, mente, corpo e espírito. Mente saudável, inteligente, corpo saudável e espírito forte. Porque todos nós passamos por dificuldades e vencer as dificuldades em momentos que a vida lhe traz. Quem não tem problema, em vez de saúde, financeiro, familiar, relacionamento, por isso faz parte. Então, o judô, você aprende a cair, cair cem vezes e levantar cem e uma vezes. Então, cair e levantar é a mensagem que o judô traz para a vida. Então, cair e todo mundo cai. O importante é levantar, não ficar no chão. Então, seria essa grande mensagem das artes marciais. Surpreendente, porque, para mim, leigo em artes marciais, o judô ser o que mais exige. E aí, acaba que é bastante convincente. Em relação à saúde, tem uma frase que diz que a gente hoje pede saúde para ganhar dinheiro. Mas, mais na frente, a gente vai gastar dinheiro para tentar recuperar essa saúde. Eu fico, o judô, fico surpreso. E, ao mesmo tempo, feliz, porque o esporte que eu pratiquei, de ter sido tão importante, especialmente nesse fortalecimento mental. Olá, eu sou o Dudu Fontes, apresento os programas Futebolizando e Esporte ao Avesso, aqui no canal Folha Democrata. É com muita alegria que levamos até vocês notícias, política, esportes e entretenimento. Mas, neste momento, o nosso canal encontra-se desmonetizado. Nossos superchats estão bloqueados e isso deve durar cerca de 60 dias. Para mantermos o nosso canal funcionando, precisamos da colaboração de toda a comunidade Folha Democrata. Faça um pix de qualquer valor, inclusive pingos, de um real, dois reais, para o folhademocrata.gmail.com. Desta maneira, você está colaborando com o nosso canal e nos fortalecendo para, durante esse momento de dificuldade, seguirmos em frente. Juntos, venceremos mais essa etapa. Um forte abraço a todos e saravá a Folha Democrata!